E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos todos de volta, meu nome é Caio Maneiros e hoje nós vamos continuar com algumas aulas de C Sharp básico, pessoal. Na nossa última aula nós vimos uma implementação de um exemplo de uma estrutura de repetição bem simples, bem fácil, funcional para que a gente consiga entender, beleza? E na aula de hoje nós vamos fazer o segundo exemplo. Um detalhe aqui, pessoal, eu estava dando uma pesquisada na internet e para que a gente consiga fazer aquela lista na vertical, você vai fazer o seguinte, você vem aqui, aumenta, deixa o multiline ativado igual eu coloquei para vocês e ao invés de você colocar só o barra N, você precisa colocar o barra R também, beleza? Então ele deve ficar desta forma aqui, barra R barra N. Vou fazer isso para todos, CTRL-C, venho para cá, CTRL-V, venho para cá, CTRL-V, vou salvar, vou executar e agora sim ele vai adicionar os números na vertical, beleza? Então, além de mostrar o cont, ele adiciona uma linha, mostra o valor de cont de novo, pula uma linha e assim por diante, beleza? Então, na maioria das linguagens é só barra N, tá pessoal? No Java, no C++, no PHP, se não me engano é tudo barra N. Então, vamos lá. O nosso próximo exemplo, pessoal, será esse imprimido intervalo. Então, a ideia, nesse aqui, a ideia é que o usuário determine, neste daqui, o usuário determina o início e o fim de uma listagem de números. Então, vai ser bem parecido com esse, porém, ao invés de começar no 0 e no 20, o usuário que vai determinar o início e o fim, beleza? Vamos criar, então, o formulário primeiro. Vou utilizar esse mesmo projeto, vou vir aqui, botão direito no projeto, adicionar, ai, tem que pausar, né? Deixa eu dar um stop aqui na nossa aplicação, beleza? Botão direito, adicionar, Windows Form. Vou colocar esse carinha, vou deixar como Form 2 mesmo, tá? Não vou mudar o nome, não. Vou clicar aqui, ele já vai adicionar o Form 2, vou clicar no formulário e vou mudar somente o texto, né? Vou colocar aqui, ó, exemplo, imprimir um intervalo de números, beleza? Bom, agora a estrutura, pessoal, você vai perceber que é bem parecida, né? Então, eu vou vir aqui no Form 1, vou copiar tudo que eu consigo aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, beleza? Esses carinhas aqui eu vou descer um pouco mais para baixo, esse aqui um pouco mais para baixo, e aqui eu vou mudar esse título para imprimir intervalo. Então, vou mudar para cá, imprimir intervalo, beleza? Imprimir intervalo. E agora eu só preciso dar um Ctrl C e Ctrl V aqui, vou colocar esse cara aqui como início, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, vou colocar aqui o fim, beleza? E agora eu vou colocar aqui mais dois textbox, né? Então, um aqui, já vou mudar a fonte dele, ó, vamos mudar aqui, deixa eu mudar para cá, vou mudar a fonte para 16, esse carinha vai ser o TXT, TXT início, Ctrl C, Ctrl V, opa, Ctrl C, Ctrl V, esse aqui vai ser o TXT fim, beleza? Então, só vamos alinhar as coisas aqui para ficar legal, né? Vai ficar interessante, pronto, já temos aqui a nossa interface e agora a gente já consegue fazer a programação, beleza? Vamos começar fazendo o primeiro botão, clicar duas vezes no while, vamos lá. Deixa eu só minimizar isso aqui para a gente ganhar espaço, né? Então, pronto. Botão, o while. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Aqui, meu, é mais fácil do que você imagina, beleza? Muita gente deve estar se perguntando, nossa, que coisa difícil, como que eu vou fazer isso? Mas, na verdade, não. Na verdade, é mais fácil do que você imagina. Lembra, no primeiro exemplo, que quando eu vou fazer o while, eu tenho que criar uma variável CONT, e essa variável CONT começa com 0, beleza? Que é o nosso início do nosso laço de repetição. E esse 20 aqui, ele é nada mais é do que o nosso fim da nossa execução, do nosso laço aqui. Bom, então, é bem simples, ó. Então, o que eu vou fazer? Aqui, pessoal, eu vou criar a variável CONT, ó, INT CONT. Ao invés de determinar um número fixo, eu vou falar para ele que ele vai receber um número da caixinha de TXT INICIO.TEXT, beleza? Então, pronto, ó. Ele vai pegar o número que o usuário digitar na caixinha INICIO e vai determinar o nosso CONT, beleza? Que vai ser o nosso início. Tenho que fazer esse INT.parts para ele converter de string para INT, né? Uma outra coisa interessante que eu acho que eu não comentei, pessoal, na maioria dos livros de programação, a galera também costuma colocar o nome de I, beleza? De incrementador. Então, ao invés de chamar de CONT, de contador, a galera chama de incrementador, né? Então, coloca-se ele geralmente I. Mas aí você escolhe. Eu gosto de chamar de CONT, beleza? Que é mais fácil. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar, enquanto o CONT for menor, menor ou igual ao quê, pessoal? O que eu tenho que fazer agora? Então, eu vou ter que criar uma outra variável, né? Para colocar aqui, né? O FIM, que seria a variável que recebe o FIM do intervalo. Então, vamos lá. Int.fim é igual a int.parse txt.fim.text, que é o número que o usuário digitou, beleza? Então, olha que bacana, ó. Então, ele vai determinar o início e o fim. E agora ele vai, enquanto o CONT for menor ou igual ao FIM, eu quero que ele faça o quê? txt lista ponto text mais igual, igual a gente já viu, CONT ponto true, opa, ponto true string, mais, abre aspas duplas, barra R, barra N, beleza? E CONT mais, mais. Vamos ver se deu certo, ó. Vou executar. Opa! Eu apertei o play, pessoal, e ele executou o primeiro, né? Como que a gente faz para mudar a mesma ordem de execução dos formulários? Eu vou em aqui no program.cs e mudo o nome desse formuláriozinho aqui, que no caso é o form2. Vou executar. E agora, olha que legal, eu vou colocar aqui de 5 até 10. Vou clicar no while, ó lá, de 5 até 10. Vou colocar agora aqui de 9 até 100. Até 100. Clico no while, ele vai. Ah, ele não está limpando, né? Repara que ele manteve os outros números. Então, vamos lá, vamos corrigir isso já. Então, para limpar, vocês lembram como que a gente faz para limpar? TXT lista.lear, né? Para ele limpar antes de executar a nossa caixinha de texto. Antes de executar o nosso laço, né? Ele limpa a caixinha de texto. Vamos lá. 9 até 100. Olha lá, de 9 até... Opa! Vamos lá! Tem bastante número agora, hein? Vou colocar aqui de 8 até 21. Ele limpa de 8 até 21. Beleza? E agora a gente está controlando o início e o fim. Bacana? Vou fazer isso agora para o while e para o for, pessoal. Porque a regra é a mesma coisa. Venho aqui, então, no while. Botão do while. E vamos lá. Criar uma variável cont e receber int.parse.txt.início. .text. Beleza? Recebi o início. Int.fim. Vou receber o fim agora. Parse. TXT.fim. .text. Beleza? Agora eu coloco do, abre e fecha as chaves e coloco o que eu quero que ele faça. Vou copiar aqui de cima, que é a mesma coisa. E no final eu coloco um while cont menor igual a fim. Beleza? Ponte virgo. Vou até colocar aqui fora para não confundir mesmo. Está pronto? Vamos testar. Ah, detalhe. Temos que mandar limpar, né? Deixa eu pegar aqui, esse código aqui. Vou mandar antes de executar, limpa a nossa caixa de texto. Então, mesma coisa. Vou colocar aqui 5. Vou colocar 15. Aperta no while e ele lista de 5 a 15. Beleza? Agora vamos fazer com o for. Então, opa. Vamos pausar aqui. Venho no form 2. Vamos lá. Vou colocar no form 2 aqui. Clico duas vezes e vamos fazer para o for, né? Botão for. Então, vamos lá. Mesma coisa. Agora, pessoal, ao invés de declarar o cont dentro do for, vou declarar fora, tá? Então, não vai mudar nada. Vou pegar esses caras aqui, que já é o que limpa. Que já é o que declara as variáveis, que recebe as variáveis, os valores, né? E limpa a lista. E agora eu vou declarar o for. For. Coloco cont igual. Cont igual. Ixi, aqui vai dar um probleminho, pessoal. Aqui a gente vai ter que fazer de uma forma diferente, ó. Nesse caso, eu vou ter que fazer da seguinte forma. Porque não tem como eu colocar cont igual a cont. Não sei só. Isso não vai funcionar, né? Então, aqui é simples, ó. É só a gente fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar int i igual a cont. Beleza? Então, eu estou criando uma outra variável, uma outra variável, que vai receber o valor de cont. Então, quem vai, quem agora nós vamos ter que exibir na lista é a variável i e não o cont. Então, para i igual a cont, que seria o início. Enquanto o início, o i, for menor ou igual ao fim, cont e vírgula, i mais mais. Então, repare que agora eu não estou utilizando a variável cont para fazer o incremento. Melhor, vamos deixar bem mais fácil de entender, ó. Eu vou mudar a variável cont para início. Beleza? Agora vai ficar mais fácil. Aqui, eu mantei o cont, que a gente já viu, e falo que o cont é igual a início. Agora fica mais fácil, né, ó. Então, cont menor ou igual ao fim, cont mais mais. Agora sim, ó. Agora eu venho aqui, pego esse carinha aqui, colo aqui. Vou salvar. Vou executar. E quando eu clico, vamos digitar, né, 3 e 17, clico no for, ele faz a lista dos números 3 até o número 17. Então, reparem, pessoal, que é bem tranquilo, ó, bem facinho de você executar. Lembrando, pessoal, vou até deixar um desafio para vocês aí, ó. Lembrando que se você colocar o número início maior que o número fim, ele não vai executar. Por que que ele não vai executar, ó? Ele mostrou 30 só, tá vendo? Por que que ele mostrou o 30 no do while? Porque ele pelo menos executa uma vez. Lembra que eu falei para vocês que não importa a condição, ele sempre vai executar uma vez? O while ele nem vai executar e o for ele nem vai executar. Por quê? Porque o início é maior que o fim, né, então ele não vai fazer esse tipo de coisa. Como que a gente poderia fazer para corrigir este problema? Vou deixar esse desafio para vocês aí. Qualquer dúvida vocês postam aí nos comentários desse vídeo. A galera do Teams posta aí no Teams. Vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço e até mais. Fui!